Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode contribuir com a pauta do programa enviando e-mails para direito.edu.br. Temos recebido comunicações com sugestões de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico. Como sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, doutor Mário Cipriani, advogado criminalista. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, professor Cristiano. É uma honra, um privilégio poder usar um espaço nesse importante programa da Universidade Franciscana. É um orgulho para mim poder estar aqui com os colegas, com o amigo, debatendo temas importantes que a comunidade ou que a instituição adele para que sejam realizados. De minha parte, muito honrado com o convite. Nós é que agradecemos. Quero saber de ti, assim, inicialmente. Quais, na tua concepção, são os principais desafios para a advocacia criminal hoje no Brasil? Eu diria que são vários, porque a partir de uma própria experiência, talvez fique mais fácil trabalhar isso, doutor Cristiano, mas me parece que um grande desafio hoje seria retornar a uma principiologia, a uma filosofia, talvez até uma teoria geral do direito criminal, para que pudéssemos mudar uma mentalidade, uma cultura de um punitivismo e tratar mais como direitos e garantias fundamentais da pessoa, do direito, do homem e do cidadão. Então, esse parece ser um dos principais desafios de atuar na advocacia criminal, de ser advogado criminal, de conseguir fazer uma distinção entre aquilo que a gente trabalha no processo, com aquilo que a gente pensa enquanto cidadão, naquilo que, às vezes, a gente também ensina enquanto professor, e trabalhar esses três setores, tentando fazer dele uma engrenagem que caminhe para frente. Então, isso me parece ser um dos pontos mais relevantes da dificuldade da atividade criminal hoje. É evitar o punitivismo, evitar o sensacionalismo e trabalhar com ideias mais culturais, mais filosóficas. Esse seria o primeiro ponto de aproximação. Aproveitando o ensejo da tua resposta, isso passa por uma questão cultural e passa, obviamente, pelo trabalho que a gente desenvolve dentro da sala de aula, não é, Mário? Sim, eu diria que é fundamental as universidades, como um todo, voltarem os seus olhos para as teorias gerais, para a filosofia, para a filosofia da linguagem, para a ética, e isso para outros elementos históricos, antropologia, deixando, às vezes, de lado os livros eminentemente jurídicos, também para livros literários, fazendo que, inicialmente, a gama de conhecimento dos nossos alunos, futuros juízes, promotores, delegados, professores, advogados, enfim, todas as outras carreiras que o direito nos permite, para que tenha uma abrangência na hora de trabalhar os casos concretos. E isso faz uma distinção importante do direito criminal em relação às outras ciências, de que nós estamos trabalhando com um resultado final que é uma pessoa, é uma pessoa que apenas o direito criminal pode realizar, que é culminar com a sua privação de liberdade, que, tirante a vida, que parece ser o bem jurídico mais caro que alguém pode perder, é a sua liberdade. Por isso que o direito criminal trabalha com essa quantidade de princípios e garantias a fim de que, se tiver que, ao final, ser condenado e ser preso, a pessoa tenha passado por um processo civilizatório de conhecimento e também humanizatório na parte da execução. E esse é um desafio que nós, professores, devemos colocar nos bancos escolares, preparar melhor aqueles que estão saindo, mas não só, doutor Cristiano. Não podemos abandonar a ideia de que quem está hoje na linha de combate também precise trabalhar melhor as suas ideias, respeitando, evidentemente, as suas convicções e suas motivações, mas trabalhando fundamentalmente naquilo que o processo diz, e não aquilo que, às vezes, a população requer, a imprensa requer, ou os familiares, eventualmente, as vítimas requerem, mas, especialmente, aquilo que a prova do processo nos informa. Deve ser muito difícil o enfrentamento da opinião popular, da vox populi e da contaminação que isso gera dentro de um processo criminal, hein, Mário? As pessoas, às vezes, entram já condenadas dentro dos tribunais. Naqueles casos em que há uma aproximação maior da população, principalmente nos crimes que são gerados com violência, o grave ameaça à pessoa, crime que envolvem as crianças, eles são naturalmente atraídos por uma opinião pública. E, às vezes, não é só uma opinião pública, às vezes, é também uma opinião publicada, mas, enfim, também faz parte da democracia termos todos os setores vigilantes, né? O problema é que essa informação prévia e, às vezes, os preconceitos que existem levam, sim, como disseste muito bem, a uma sensação, pelo menos, de que o acusado já chega condenado. E isso, notoriamente, causa uma dificuldade imensa de defesa, porque aquilo que se alega não é bem recebido. E aí, faço até uma pequena nota de rodapé, porque me parece que aqueles que são encarregados de decidir deveriam se afastar o quanto mais dessas percepções. Não que os juízes, em especial, não sejam cidadãos que escutam, que leem e que sabem das notícias, pelo contrário, mas não podem deixar que estas situações os comovam de tal modo que deem uma sentença mais ligada a uma resposta social do que uma resposta jurídica. E me parece que talvez seja por isso que, principalmente, a magistratura brasileira tenha tantas garantias fundamentais na sua carreira, justamente para evitar que não entrem em contato tão íntimo com essas situações que possam comprometer o seu próprio julgamento, a sua motivação. E, no entanto, nós temos visto isso com muita frequência, a partir do televisionamento de algumas sessões, que começam lá pelo Supremo Tribunal Federal, a partir do implemento da TV Justiça, porquanto tem um fato muito importante nisso, outro também passa por exploração própria de mídia, até outros julgamentos mais recentes que também começaram a ser trabalhados de uma forma mais intensa. Isso é importante, a publicidade do processo é fundamental, só não pode atrapalhar a tal ponto que comprometa o julgamento sereno, seja do juiz ou, naqueles casos, do tribunal do júri, dos jurados. Lamentavelmente, o nosso tempo aqui é curto, eu tinha tanta coisa interessante para te perguntar, dentro da tua área, mas assim, eu não podia, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Sobre a tua participação no julgamento no caso Kiss, dito por muitos como o maior júri da história desse país, como é que foi a sensação de trabalhar ali, obviamente, ao lado também de gente tão inteligente, de gente tão importante. Explica um pouquinho essa sensação para a gente, Mário. Bom, Cristiano, é claro que eu não poderia ter suportado esse, que foi considerado por enquanto o maior júri do país, se eu não tivesse um amigo, um irmão, um guerreiro, trabalhando junto, que é o doutor Bruno, e também é necessário para os outros sócios do escritório, que não mediram esforços para que a gente pudesse estar presente. Mas o júri da Kiss, ele começou muito tempo antes, ele começou quase nove anos antes. E estivemos, para e passo, todos os momentos, desde o primeiro dia desse que eu sempre vou chamar de um infeliz acidente, desde o primeiro dia, enfrentando o modo de agir das forças de controle, da polícia, do Ministério Público, das forças formais de controle, que pelo tamanho do resultado, que foi realmente drástico, muito drástico, levou a um tipo de experiência jurídica que eu não pretendo ter mais, porque eu não gostaria que nunca mais tivesse uma tragédia desse porte. Mas trabalhar nesse processo, para além, e ainda estamos trabalhando, na verdade, porque estamos em uma fase recursal, foi muito difícil, está sendo muito difícil. É um desafio, porque a gente precisa enfrentar as teses jurídicas, as teses emocionais, o respeito necessário com aqueles que perderam os seus familiares, e um comprometimento importante em relação àquele que nos confiou a sua vida, que é o acusado. E, claro, num processo de tamanho repercussão social, de quantidade de informações, provas, especialmente provas periciais, muitas audiências, muitas pessoas a serem ouvidas, nós tivemos mais de 200 pessoas, um júri extenso de 10 dias, até que se imaginava um pouco mais. Claro, tudo isso é muito difícil, é um desafio, e precisou também de uma preparação não só jurídica, mas também de uma preparação física, alimentar, emocional, para poder estar à frente daquele momento, que é o momento mais importante, que acabou se realizando, que era o júri popular. Talvez agora, em nível de recurso, possam os tribunais anular o julgamento, e termos uma nova sessão do tribunal do júri, talvez ainda para esse ano. O que o Mário, advogado, o Mário professor, ele adquire com essa experiência? Isso muda a tua vida radicalmente? É possível dizer que surge um Mário diferente depois desse tipo de evento? Sem dúvida, professor Cristiano. Naquele tempo, eu tinha um filho recém-nascido, em 2013, e eu passei a primeira parte daquele primeiro ano envolvido com as questões ainda muito quentes das repercussões sociais, das entrevistas, o processo ainda, na verdade, era um inquérito. Então, isso me mudou, inicialmente, do ponto de vista da ausência em casa, para a dedicação quase que exclusiva num processo, a ponto de, quando eu chegava, eu ia todas as noites ao presídio, quando eu voltava, meu filho já estava dormindo, quando eu saía no outro dia cedo, ele ainda não havia acordado. Então, do ponto de vista familiar, teve uma mudança significativa no processo. Ao longo dessa caminhada, eu me tornei um amigo do Mauro, do meu cliente, e com ele pretendo conviver ainda muitos anos, depois que as coisas serenarem, depois que as coisas também houveram alguma mudança. Mas o principal que eu queria dizer é que eu mudei enquanto pessoa, passando a entender sentimentos que, às vezes, eu não entendia, porque me colocava num lado. Passei a ter um pouco mais de recalcitrância na minha confiança no Poder Judiciário, a minha confiança no Ministério Público, a minha confiança na Polícia Judiciária, eu devo dizer que, em razão deste grande acidente, a minha confiança nas instituições restou a palavra. Eu que tinha uma crença muito maior, tinha uma... Essas carreiras são importantes, são dignas, eu não estou generalizando, mas, como profissional, como professor, isso me fez abrir, talvez, abrir mais os olhos para aquilo que, às vezes, eu não queria enxergar, que é uma confluência de informações destinadas a obter um resultado que já estava programado. Isso, além de ser revelador, é um episódio de tristeza, porque eu já tinha a tristeza da tragédia e passei a ter uma tristeza jurídica a respeito de tudo que eu vi, que eu fiz, que eu ouvi, ao longo desses nove anos. Quero te parabenizar pela tua trajetória na advocacia criminal, quero te parabenizar pela tua trajetória na docência, sabemos que tu és um grande professor, ficam os nossos cumprimentos aqui pela participação no programa, te dizer que as portas do estúdio, da universidade, sempre abertas ao amigo. Muito obrigado, professor. É um orgulho não só estar nesse episódio, mas também trabalhar mano a mano lá na ANF e espero compartilhar também os momentos de lazer, de alegria, junto comigo, com os ouvintes. Eu sei que esse é um programa muito prestigiado e, para mim, como eu disse, é uma honra estar nele. Muito obrigado. Nós que agradecemos e agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV, da Universidade Franciscana. Até a próxima!